Nos primeiros dois meses de 2012, a violência não para de crescer em Uberlândia. Índices que assustam a sociedade. Você não pode sair de casa, porque você sai e fica com medo, né? Mesmo dentro de casa, tem medo. É o medo. Você tem que ficar esperto muito, verá com o mesmo. Numa questão de segundos, a gente pode acontecer, a gente fica se prevenindo mesmo. Se você sai, você não sabe se vota, se vai e vota, se vai e fica. A criminalidade violenta, dos crimes contra o patrimônio, diminuíram de uma forma considerável. Em torno de, comparando com 2005, para hoje, nós temos uma redução de 40% de criminalidade violenta. Nós tivemos, sim, um aumento do crime de homicídios, do número de homicídios, mas isso se deve também a diversos outros fatores. Nos últimos quatro anos, o índice de crescimento de casos de morte violenta na cidade é de 71,8%, saltando de 110 mortes em 2008 para 189 no ano passado. A droga, ela é um catalisador, é um potencializador desses homicídios aqui na nossa cidade. Mas isso aí vai passar por outras questões que a gente fala. Não é simplesmente trabalhar a repressão ao tráfico de drogas, né? Nós precisamos trabalhar toda a estrutura como um todo. O tráfico, hoje, ele possibilita a pessoas de baixa renda, o chamado mula, ou mesmo intermediário, um ganho de imediato e fácil. E também nós temos o outro lado, que é a facilidade com que você, de um dia para o outro, consegue bens, através do, vamos dizer, não correto. O mapa da violência do Instituto Sangare mostra que, em média, o Brasil registra de 26,2 homicídios para cada 100 mil habitantes. Minas Gerais tem média de 18,1. Belo Horizonte e região metropolitana, 33,8. O interior de Minas, 12,3. No mesmo comparativo, levando em conta o ano de 2010, Uberlândia teve 23,11 casos para cada 100 mil habitantes. Em 2011, esse índice subiu para 30 casos. A realidade do crescimento do número de homicídios em Uberlândia é ainda mais alarmante quando se leva em conta que, para a Organização Mundial de Saúde, qualquer município que apresente média maior de 12 assassinatos para cada 100 mil habitantes é considerado um local que vive em situação de violência de terrorismo ou em guerra. A elevação dos índices, ano a ano, preocupa os especialistas no assunto, que temem pelas gerações futuras. Nesta proporção, daqui a 30 anos, se nós tivermos uma relação, suponhamos, de 10 jovens hoje, daqui a 10 anos, os filhos deles, destes 10, nós só teremos menos da metade destes jovens, ou seja, chegando à idade que hoje seus pais teriam.